Nessas imagens de câmera de segurança, é possível ver uma moto que passa e logo vira em uma rua. Na sequência, passa um carro prata, que vai na mesma direção. Nessa outra imagem, em fração de segundos, o carro passa em cima da moto. Aqui, dá pra ver somente as pernas do rapaz rolando no meio da rua. E assim que o jovem de 27 anos entrou aqui na avenida Jair Abrão Estrela, no setor Paulo Estrela, ele não andou muito. Ele estava bem próximo à calçada, quando do nada, um carro sai da pista e invade aqui, exatamente no ponto onde ele estava. O rapaz foi atropelado, ele cai rolando aqui no meio da avenida e a moto dele ficou presa no carro e por alguns metros, esse carro arrastou a moto dele. Assim que a moto desprendeu, o motorista foge nesse carro prata e até o momento não foi idealizado. O rapaz foi socorrido por pessoas que estavam aqui em uma igreja próxima no momento, era quarta-feira, por volta de nove horas da noite. O rapaz, apesar de tudo que ele passou, teve apenas ferimentos leves. A moto dele ficou bem destruída. E a moto está aqui, na casa desse rapaz, é uma moto modelo 2020, avaliada em 20 mil reais. O carro passou em cima da roda, quebrou a balança, destruiu a moto. A gente vê que aqui até a rabeta foi destruída. Um prejuízo grande e esse rapaz agora quer saber quem foi que passou por cima dele. Foi um acidente ou foi um crime? Ele conta o que lembra daquela noite. Saí da minha casa, fui na casa de um amigo, marquei de assistir um jogo lá na casa dele. E quando eu estava no caminho, indo para lá, a única coisa que eu lembro foi de ter escutado o barulho de uma batida. No que eu me dei conta de mim, já era comigo a batida. O carro bateu na traseira da minha moto, eu saí voando por cima do carro. Eu não sei quem é a pessoa, a única coisa que eu sei identificar é a marca do carro, o modelo. Depois que eu caí em cima do carro, eu caí no chão, rolando. E a minha moto foi arrastada pela frente do carro, ficou presa no carro. E me arrastou uns 300 metros a moto, aliás. E eu fiquei lá no chão. O rapaz está afastado do serviço por tempo indeterminado. E agora, pede justiça. Nós fomos até a polícia, registramos o boletim de ocorrência. Eles ainda não falaram se vai fazer uma investigação ou não. Mas eu quero sim que façam, porque eu quero saber quem foi essa pessoa que fez isso. Porque eu quero justiça, porque não tem lógica. Você está andando na rua e do nada uma pessoa te atropelar de moto e tudo, com o carro passando em cima de você. Ainda pelas costas, eu não vi nem o que aconteceu. Eu só vi o barulho da batida, quando eu vi eu já estava no chão lá, todo agoniando.